A educação à distância é um recurso de incalculável importância para atender um grande número de alunos e cresce significativamente a cada ano. Além disso, ela pode ser mais efetiva que outras modalidades sem oferecer riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos. Para sabermos um pouco mais sobre o tema, convidamos o professor Marcos Rezende, representante da Associação Brasileira de Educação à Distância em Minas Gerais. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, como surgiu a educação à distância e como ela foi transmitida e é ainda nos dias de hoje? Bom, a educação à distância já tem um bom tempo. Você tem hoje várias modalidades de ensino à distância. Ela surgiu mesmo na Inglaterra, mais de 100 anos atrás, pela Open School. E no Brasil, a gente tem um exemplo bem concreto pelo Instituto Brasileiro, Instituto Universal Brasileiro, que ele fazia propagandas no meio das revistas para você fazer curso à distância de técnicos, de operador de câmera, técnicos de som e por aí vai. Tinha muito sucesso esse curso e acaba que, através do tempo, as novas tecnologias propiciaram outras modalidades de ensino, como o próprio Telecurso Segundo Grau pela televisão. Você tem educação à distância hoje ainda no Norte, através do SEBRAE, por rádio. Você tem educação à distância ainda por material impresso. E, claro, com o advento da internet, você passa a ter uma educação à distância pela internet. A educação à distância pela internet recebe o nome de e-learning, que é quando você usa a internet para poder fazer cursos à distância. E quais são as vantagens de fazer um ensino à distância, uma educação à distância? Bom, vou falar um pouco mais da internet, que é a novidade, que é o tal do e-learning. É o boom do momento. É o boom do momento, cresce assustadoramente no Brasil e no mundo. E o advento também dos computadores, abaixando de preço, os netbooks. Você tinha os notebooks, agora os netbooks. Pode acessar em qualquer lugar. Pode acessar através de rede Wi-Fi. O governo está colocando essas cidades digitais, onde você só liga o seu computador e já tem acesso à internet gratuitamente. Barbacena já é assim, aqui em Minas Gerais. Ouro Preto já está acabando o projeto lá. Tiradentes já é assim. Você imagina, por exemplo, em Tiradentes, a padaria pode ligar o computador e já tem acesso à internet. Então, ele pode imprimir receitas de novos pães, um restaurante que pode trocar receitas culinárias para poder aumentar o seu cardápio. E a educação à distância baseada na internet, que é o e-learning. Qual que é a vantagem de fazer ela? Primeiro tempo. Você pode fazer em qualquer lugar, através desses netbooks, através dos computadores, em qualquer rede Wi-Fi ou através mesmo da rede de celulares. Como é a didática, por exemplo, da educação à distância? Bom, a educação à distância, como você não tem o professor... Vamos dividir. A educação à distância tem ela assíncrona e você tem ela síncrona. A educação à distância síncrona, ela exige que todo mundo esteja no mesmo ambiente virtual naquele mesmo momento. Então, o professor está lá, os participantes também, e eles interagem entre si. Essa é a educação síncrona. Qual que é o lado ruim dela? É que não dá para você fazer com mil pessoas, com duas mil pessoas, porque virou uma bagunça. Você faz com um lote mais reduzido de pessoas. E qual que é a didática nesse tipo de educação à distância síncrona? Depende do professor. Novamente, depende dele. Se ele é um apresentador, que ele tem uma boa didática, mesmo virtualmente, se ele apresenta o dado didaticamente correto, e consegue prender a atenção da turma, chamando um ou outro para participar de uma discussão, são aquelas velhas regras do presencial. Já numa educação à distância síncrona, aí a coisa muda. Por quê? Porque você tem o curso dentro do ambiente virtual e as pessoas entram na hora que elas bem entenderem. Quando elas entram naquele curso, ela tem que encontrar um curso... Ela não vai encontrar o seu professor. Ela tem que encontrar um curso que quase que fale por si. Então, todos esses cursos têm que ser dotados de personagens, de animações, de interações, de exercícios, de avaliações. Para prender ali o aluno. Exatamente. Para prender o aluno. O aluno tem que se sentir instigado. E além de se sentir instigado, ele tem que ser motivado a terminar o curso, a continuar o curso. O curso, então, tem que ser dotado desses efeitos, vamos dizer assim. Então, a didática para a educação à distância, ela tem que ser instigante. Para que o aluno não desista. Mas aí, no caso do professor, ele tem que ter uma formação especial, uma formação diferenciada para dar aula, ensino à distância? Se for no modo síncrono, que é aquele ambiente virtual, que é quando ele for dar uma palestra ou uma explicação mais detalhada, a formação dele do presencial, com um pouquinho de tecnologia, já resolve. Já no modo assíncrono, a gente não tem, propriamente dita, a figura do professor. A gente tem a figura do tutor, que são facilitadores, que estão ali por trás, que eles acionam os alunos para motivar os alunos a percorrer o curso, como eles também são acionados pelos alunos, em caso de dúvida, ou em caso de tirar uma informação mais detalhada. Esses professores que viram tutores, sim, eles precisam de um treinamento diferente, porque a didática muda nesse mesmo momento, porque você não está naquele mesmo momento com o aluno. Muda também a tecnologia, porque você vai acessar o aluno de uma maneira diferente. E muda também as ações motivacionais. Então, os tutores começam a ter um lado, que é um lado motivacional, que às vezes o professor presencial, às vezes, deixa de ter. Então, sim, esses professores, que são professores presenciais, que vão virar tutores de cursos à distância, eles precisam de passar por um treinamento. Professor Marcos, e a aceitação desse curso, desse tipo de ensino à distância, no Brasil, ela realmente tem crescido nos últimos tempos? Vamos dividir em alguns eixos. A educação à distância no governo, a educação à distância nas instituições de ensino, a educação à distância no meio corporativo e a educação à distância no varejo. Então, vamos pegar no varejo. O que é o varejo? O varejo é qualquer pessoa, em qualquer lugar, entrar no site e comprar um curso. Então, eu posso comprar um curso de inglês, eu posso comprar um curso de oratória, eu posso comprar um curso de reforma autográfica, eu posso comprar um curso de como realizar bem uma reunião, de como comportar em uma entrevista de emprego, de como atender bem o cliente. Tudo isso eu, pessoa física, posso comprar. Isso tem crescido assustadoramente. Por quê? Porque são cursos que variam de R$30, R$50, R$60. Tem cursos de R$1.000 e tudo, mas no mercado do varejo, esse valor aí é quem vinga. Então, sim, isso está aumentando muito. Primeiro, já pegando a vertente do governo, o próprio Sebrae Nacional faz a capacitação à distância de empresários. Sebrae tem 600 mil alunos. Então, vou repetir o número, tem 600 mil alunos. 600 mil alunos que usam a internet para aprender à distância. O Ministério do Planejamento tem seus cursos à distância. O Ministério da Comunicação está começando a ter seus cursos à distância. O governo de Minas Gerais está fazendo um projeto audacioso, maravilhoso. Pauta de palestras nos Estados Unidos e na Europa de inclusão digital. Então, existem 400 telecentros espalhados em Minas Gerais. Cada telecentro recebe 800 alunos por mês da população adjacente. E esses alunos fazem curso à distância. Já tem mais de 150 mil alunos formados. Isso silenciosamente acontecendo. Já pegando a vertente das instituições de ensino, as instituições de ensino, elas têm que adotar o ensino à distância por dois motivos. Para atrair novos alunos e também para tirar o aluno de dentro de sala de aula, para colocar ele para a internet, se ele pode ir para a internet, para dar lugar para um próximo presencial. Então, a educação à distância para a instituição de ensino, ela é estratégica. E no último segmento, que é o corporativo, significa hoje quase sobrevivência das empresas. Você pega uma Nestlé, uma Bosch, uma Sadia, uma Gol, uma Tama, uma Embraer. Essas empresas têm que dar delivery, entregar a informação de uma maneira rápida e sem ruído para o seu corpo de funcionários, para os seus fornecedores, para os seus terceirizados, que chega a ser 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Isso de uma maneira muito rápida. Como é que ela vai fazer isso? Trazendo todo mundo presencialmente para dentro de um galpão, vai ficar um absurdo. Então, ela faz isso através da internet. Tem empresas hoje no Brasil que têm 80 cursos pela internet, tem empresas que têm 300 cursos pela internet. E aí você loga lá no seu ambiente virtual, desses 300 cursos, aparece para você aqueles que você tem que fazer. O bom é que é uma educação à distância, uma educação para todos, né? Sim, com certeza. Porque todos podem ter acesso. Basta querer procurar, entrar na internet e acessar em qualquer lugar. Sim. Professor Marcos, muito obrigada pela sua presença. Volte mais vezes em nosso canal. É um prazer. Canal VG, levando a vida ao seu tempo.